Boa tarde galera do canal Tubarão Leque Londrina Vai se inscrevendo aí ó, vai deixando seu like aí ó Vai fortalecendo aí nós, é a minha barba aí ó Minha barba Quero no canal aí ó Tubarão Leque Londrina E vai fortalecendo aí o canal aí, beleza? É nóis Obrigado pra quem tá se inscrevendo aí, é nóis Hoje tem Londrina Sport Club aqui na Arena Café Contra o Operário, o Fantasma de Ponta Glossa Aqui no Estádio Café Dali, 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 vamos pra cima deles Tubarão Para nóis continuar na Série B Na Série B, pra gente não cair Dali, 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 pra cima deles Tubarão Para cima deles Tubarão Dali, 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 se inscreve no canal Aqui é o Mano Tubarão Leque Londrina Tchau, tchau, tchau Obrigado, é nóis, fui